A TV Catolé, na Copa Intervale 2022, com o apoio de... HN Netfibra, o seu provedor de internet. Use já a sua. 3261-1156. Prefeitura de Itapetinga, terra de desenvolvimento. Vice-prefeito Renan Pereira, sempre presente nos momentos especiais de Itapetinga. Pax Perfeição, quem é vivo se associa. 3261-9090. Expedição Nature, leva você até a Chapada Diamantina. A melhor viagem da sua vida. Faça já sua reserva. Volta às aulas é com a papel e cia. Papel e cia, para você o melhor. Esfirra Chique, mania de acessórios. A loja do futuro. Atual Modas, o endereço da moda, no centro de Itapetinga. Celso Calçados e Artigos Esportivos. Seus pés em boas mãos. Cantinho do Viana, entrega grátis. São mais de 30 opções para você escolher. Monte do seu jeito por apenas 13 reais. Cantinho do Viana, faça seu pedido através do WhatsApp. 779-8823-2290. Floricultura Rosa Flor, Avenida Cinquentenário Itapetinga. Fone 326-19611. Fone 326-19611.